Oi pessoal, meu nome é Elisa Salveira Oliveira e hoje eu vou falar sobre discriminação, impossibilidade e procedimento de mudança de pico. A impossibilidade e o autocontrole para análise do comportamento consiste em comportamentos de escolha, onde a alternativa autocontrolada é o reforço de maior magnitude, porém de forma atrasada, e a alternativa impossível é o reforço de menor magnitude, porém de forma imediata. Weitchin e Marshall dizem que a maioria do organismo tendem a escolher a alternativa impossível, um dos porquês que os analistas do comportamento falam sobre essa preferência é uma discriminação temporal prejudicada, o que pode aumentar a probabilidade do indivíduo escolher a alternativa impossível. Sendo assim, analistas do comportamento tentam encontrar uma relação entre discriminação temporal e impossibilidade. já foi encontrado por Smith uma correlação negativa, mas o mesmo não é observado para outros estudiosos, como o de Fox, por exemplo, o que indica necessidade de estudos adicionais. Outra limitação desses estudos é o uso de delineamento de grupo, que não necessariamente fala sobre comportamento individual, a implementação de procedimentos correlacionais, ou seja, não podendo observar uma causalidade, e o uso de animais não humanos. Sendo assim, os objetivos do presente estudo é avaliar as possíveis relações entre controle temporal e impossibilidade por meio de delineamento entre sujeitos, fazer o uso da discriminação temporal, a qual será estabelecida com o procedimento de pico e, em seguida, deteriorada com a adição de reforços em intervalos irregulares, independente de se eu responder, e a utilização de animais humanos, no caso aqui, estudantes universitários. O procedimento é três condições, onde são três dias de coleta, o primeiro dia de coleta é ABA, no segundo dia é BA, no terceiro dia é CA. A condição A consiste no teste de impulsividade, que é um cenário hipotético entre uma escolha impulsiva e uma escolha de autocontrole, por exemplo, R$50 agora ou R$50 aqui em um mês. O reforço aqui é dinheiro, né? O procedimento de mudança de pico é a condição B, que consiste em dois tipos de tentativas, de esquema de intervalo fixo e o reforço é contingente à primeira resposta emitida após 15 segundos e o de pico, né? Durações de 30 segundos, que não há reforço. A condição C é bem semelhante à condição B, mas aqui é a adição de reforço independente, né? Ou seja, independente do responder, em média, 15 segundos. Os resultados que a gente obteve nessa pesquisa foram os seguintes. Aqui diz respeito ao participante 1, que tem as medidas de pontos de diferença, taxa de respostas, quarta e life e pausa após reforço. A taxa de respostas tem uma alteração entre as condições, né? É bem menor do que na segunda condição e a terceira condição é alta também. O quarta e life é bem semelhante entre as condições. A pausa após reforço já tem uma mudança, né? Na primeira condição é bem mais alta que as seguintes. O ponto de diferença vai diminuir com o passar do tempo. O participante 2, as medidas são as mesmas. O ponto de diferença também vai diminuindo com o passar do tempo. A taxa de resposta aqui é bem semelhante entre as condições. O quarto e life também. A pausa após reforço já na primeira condição é maior que a segunda e retorna a ser maior na terceira, o que mostra uma sistematicidade dos dados. O sujeito 3, as mesmas medidas novamente. O ponto de diferença vai diminuindo com o tempo. A taxa de respostas aqui é bem semelhante. O quarto e life também. A pausa após reforço tem uma mudança ali na terceira condição. Tendo em vista os resultados destacados, a gente pode concluir que a manipulação do controle temporal não afetou as escolhas impossíveis, visto que as medidas foram similares antes e após o estabelecimento de controle discriminativo temporal, como também após o enfraquecimento desse controle. Um dos porquês de não ter replicado estudos anteriores pode ter sido a pandemia, porque dentro da pandemia foi prejudicado o estabelecimento de controle experimental, porque ampliou a possibilidade de influência de variáveis estranhas, tais como barulho, entrada de pessoas no ambiente experimental, celular e etc., visto que a coleta foi feita de forma remota. Sendo assim, eu concluo.